Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem rodízio de pizza com show ao vivo no restaurante Recanto dos Sabores. O valor é R$ 23,90 por pessoa e crianças até 8 anos não pagam. Na Planet Dance, os DJs residentes tocam a noite toda com mulher liberada até a 1 hora. No sábado tem jantar baile de aniversário de 59 anos do CTG Província de São Pedro, com animação do Grupo Marcas do Rio Grande. O jantar começa às 9 da noite. Na IAPT tem baile com o Grupo Expresso Nativo, a partir das 11 horas da noite. No sindicato tem baile do 100 com a banda Paraíso. Haverá ainda o sorteio de uma cesta básica do supermercado Santa Rita, um almoço para casal no restaurante Recanto dos Sabores e o sorteio de R$ 100,00 em dinheiro. Na Planet Dance tem MC Léo e MC Didio, com damas liberadas até a 1 hora. No sindicato tem a domingueira da mulherada, a partir das 8 horas da noite, e mulher não paga entrada. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182401564. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí E aí